E aí E aí E aí E aí Ele é 2 metros de Comprimento 70 de altura Imagina aquelas placas que pega igual a linha e Bota um dinossauro andando na casa Na casa Vai lá Bota um dinossauro Tem outro ar se mexendo Vai, tem água aí Esse bolo não se mexe nada não E balança um pouquinho Mexe assim Ele mexe lá já E aí 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 E aí